Islândia Eu nunca na minha vida achei que um dia fosse para a Islândia. Parece tão distante, parece tão cinematográfico. Sonhos existem, sim, mas nunca sabemos o quão capaz de realizá-los nós somos. E foi o que aconteceu. Um voo inesperado para um lugar inexplicável. A vida tem dessas. E quando você vê, já está lá. Já saiu de lá, já quer ir de novo. A Islândia é um desses lugares que você precisa ir mais de uma vez para acreditar que aquilo realmente existe. Que o que você viu por lá é real. E até hoje eu vejo as fotos e vídeos daquele lugar e só penso em gratidão. Penso em como algo como aquilo poderia acontecer a alguém como eu. Eu que sou uma pessoa normal, sem habilidade nenhuma, sem nenhum conhecimento maior que qualquer um. Simplesmente eu. E eu estava lá. No país mais surpreendente do mundo. Claro que não foi em todos, e ainda pretendo. Mas as chances de haver algo como o que vi nessa ilha em qualquer lugar do mundo são bem remotas. Porque nada explica o que acontece ali. Você se sente parte da natureza, dos quatro elementos. Água, fogo, terra e ar. De uma maneira em que nunca se sentiu antes. A cada cinco minutos a paisagem muda. Esteja você parado ou em movimento. Chuva congelante. Sol radiante. Vento cortante. Vegetação úmida, vegetação seca, rochas, neve, fumaça, água. E essa mudança constante se conecta a nós de uma forma inexplicável. Pois também temos aquilo dentro de nós. De uma forma mais lenta e talvez não tão perceptível a cada cinco minutos, nós temos. A mudança no ambiente é poderosa. Pode fazer com que uma gota d'água se transforme em uma nevasca. A mudança no homem é tão poderosa quanto. Pode mudar o ambiente em volta. Pode mudar vidas em volta. E como estamos à mercê dessas mudanças. As paisagens que vi e as estradas por onde andei, na Islândia, te fazem pensar o quão pequeno você é. Mas o quão diferente da rotina a sua vida pode ser. Cachoeiras, gazers, lagos congelantes, lagos escaldantes, praias negras, praias brancas, praias coloridas. Montanhas com neve, montanhas com rocha, montanhas com vulcão. A aurora. Ah, a aurora. A aurora boreal é um dos fenômenos mais incríveis da natureza, se não o mais. E no momento em que a vi, minha vida parou. Se transformou do real pro surreal. E me fez acreditar na força cósmica do universo e mais uma vez como sou pequeno. Lágrimas trouxeram ainda mais emoções ao momento, mas um preenchimento súbito de alegria logo veio à tona. Nada explica. E nem fotografa. Claro que não tenho fotos da aurora, afinal um fenômeno desse não deveria ser mesmo tão fácil de ser capturado. Já foi trabalho suficiente caçá-lo com um mapa de nuvens na mão. E que trabalho gratificante. Que recompensa maravilhosa. Um dia eu volto à Islândia com uma câmera profissional com estabilizador de imagem, detector de luzes, diminuidor de ruídos, tripé e luz externa. Aí eles mostram uma foto. Por enquanto, recomendo. Vá vê-la pessoalmente. A vida nos traz essas surpresas. E quando você vê, a vida lhe passa despercebida. Faço questão de vivê-la como deve e trazer às pessoas esse espírito de risco. De se arriscar. A maioria das pessoas hoje em dia não está vivendo. E sim sobrevivendo. Ou deveria dizer, morrendo. Cada hora trabalhada, cada pasta entregue, cada dia passado. Você se deu conta de quanto tempo já passou e quanto a vida já lhe ficou pra trás? Faça dos próximos dias a vida se tornar vida. E que o que é cômodo, fique pra trás. O que é rotina, se é entusiasmo de viver, fique pra trás. A morte se interessa por quem não tem amor à vida. Então não dê motivos a ela. Viva! 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 A associação! Viva! Viva! Você gosta de feats? Seu cheio! Olha, Laris! Seu cheio! Seu cheio! Seu cheio! Seu cheio! Seu cheio! Seu cheio! Seu cheio!